Olá, como que vocês estão? Tudo bem? E hoje eu estou trazendo um tema diferenciado aqui do canal. Mas que na verdade, esse canal tem uma preocupação. Como eu já falei para vocês, é o Rio Comunidades. Ele trata com comunidades, porém, suas vivências, experiências. As pessoas chegam, contam a sua história, nós buscamos ajudar as pessoas naquilo que a gente pode fazer. E hoje eu venho passar para vocês uma situação, uma experiência que eu tive, mas que na verdade não é. Acabei aproveitando, porque no último vídeo eu falei que eu tenho temas para contar aqui no canal, para apresentar para vocês. E eu nunca tenho tempo, por conta da política nacional. E hoje eu quero ficar mais tranquilo, quero ficar mais zen. Hoje eu não quero tratar de política. Hoje nós vamos tratar de compras eletrônicas. Existem muitos sites de compras confiáveis, como é o caso do Mercado Livre. Quando eu falo site confiável, é a forma que você executa a sua compra e se você tiver problema, o site vai interferir, vai devolver o seu dinheiro dentro do prazo e você não vai ter problema algum. Mercado Livre, ele age assim. Costumo, às vezes, defender mais o Mercado Livre do que os Correios. Os Correios não são ruins por conta do serviço que eles prestam. Não são. Eles têm dificuldade em desenvolver um trabalho por conta da exploração que ele passa. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Hoje aqui é Mercado Livre. Hoje aqui é o microfone Naomi. Na Maono. Microfone de lapela Maono. E vocês vão ver agora em detalhe. Eu recebi essa caixa. E eu vou dizer para vocês o que se deve e o que não se deve fazer. E eu acabei fazendo aquilo que eu digo para não fazer. E aí, o que aconteceu? Tive problema com este microfone. Muitas pessoas dizem que este microfone é um ótimo microfone de lapela. Você tem o receptor e mais dois microfones. Você pode conversar com duas pessoas. Entre duas pessoas. Que a qualidade de som é muito boa. E o preço. Custo-benefício. É interessante. Eu paguei nesse microfone R$ 560. Tá? Ele, eu vou mostrar em detalhes. É uma caixa que veio aberta. Sem o seu lacre de plástico. O primeiro problema. Já pedi para devolver. Já estou com o código de devolução. Pois bem. O que acontece? Conforme eu vou falando. Eu vou mostrando os detalhes desse microfone. É um microfone interessante. A case dele é uma case de plástico. Black piano. Que marca muito. Suja muito. Você vai deixar muitas marcas. Nessa case que está aqui. O microfone. É um microfone que infelizmente eu não pude testar. Apesar que eu tenho quatro aparelhos de celular Android lá em casa. E todos eles novos. E todos eles novos. Praticamente novos. O mais antigo tem em torno de dois anos. Tem um Samsung. Tem um Asus. Tem um Realme 12. e em nenhum deles esse microfone funcionou. E em nenhum deles esse microfone funcionou. Nenhum. Você não tem. Tem alguns microfones. Você tem um QR Code. Esse QR Code. Esse QR Code te leva para que você baixe o aplicativo correto para que ele possa funcionar. Esse aqui não veio com esse aplicativo. Não tem. Nem forma de QR Code. Nem o nome para você baixar pelo Google Store. Não tem. Então é muito difícil você encontrar um microfone que funcione em todos os aparelhos de celular. em todos os Androids. Esse aí já é o segundo ponto. E eu estranhei. O primeiro foi essa caixa aberta. O segundo foi que no manual não vem. Manual explicativo não vem QR Code do aplicativo para você poder baixar. E ele não funcionou em quatro aparelhos Android. E aí qual é o problema? O problema é quando você faz uma compra onde o fornecedor, essa compra, esse produto está lá, último em estoque. A probabilidade de ser um produto devolvido é muito grande. Você tem uma probabilidade enorme de que ele esteja tentando vender esse produto a qualquer custo. Ele não quer ficar com o abacaxi na mão dele. O que que acontece? Ah, mas a pessoa pode devolver o produto, o microfone? Pode. A pessoa pode devolver o microfone. Porém, tem aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade. Tem pessoas idosas, tem mulheres, tem pessoas que não têm conhecimento, vai esperar o filho chegar, vai esperar uma oportunidade de alguém ajudá-lo para estar lá. E sabe o que vai acontecer? Os sete dias vão se passar. Não estou dizendo que seja esse caso. Veja bem, não estou dizendo isto. Estou dizendo que acontece. Por isso que nós temos que desprecaver. E eu não compro produtos de último em estoque, conta disso. Você tem que ter o quê? As pessoas fazendo as suas avaliações. E nesse não tinha avaliação. Esse fornecedor aqui não tinha avaliação. Porém, por que que eu comprei? Eu precisava, apesar que eu tenho outros, eu tenho esse aqui, tenho esse outro aqui, mas eu gostaria de testar. Eu gosto de testar. Aqui é um estúdio, eu preciso de material, porque eu faço vídeos em áreas externas e eu preciso desse material. E não tem avaliação nenhuma desse produto. Então, já é o terceiro erro, o terceiro problema. Dois problemas foram... Dois problemas foram ser o último em estoque e não ter tido avaliação alguma. Ninguém fez avaliação desse produto, nem esse fornecedor. Eu comprei porque era entregue no dia seguinte. Era uma entrega rápida. Porém, eu estou tendo dor de cabeça. Porque eu comprei, segunda-feira vou colocar no correio e vou ter que devolver o equipamento para depois poder comprar um outro. Então, tomem cuidado com relação às compras pela internet, porque a pegadinha está nos sete dias. Se você tiver um problema de ter que viajar, você comprou, recebeu e vai viajar. Vai passar sete dias viajando. Ou então, você vai passar os dias viajando que você só vai voltar na sexta-feira e não tem correio sábado nem domingo para você devolver. Olha o problema que você vai ter em mãos. Você vai ficar com um equipamento que não vai funcionar e você não vai poder devolver. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não é um review, apesar que eu estou mostrando ele aqui no vídeo. É um equipamento bonito? É. O imã dele, você pode prender o microfone. Só não gostei do formato redondo. Não pude avaliar o som, a qualidade do som. Não pude avaliar aquilo que ele entrega. Porém, custo-benefício é interessante. Mas, não desta forma. Eu errei e eu estou levando para vocês a minha experiência negativa para que essa experiência possa te ajudar. Você, homem, mulher, que está fazendo compra, que você possa tomar como experiência, como resultado negativo que eu tive, para que você não caia nisso. Lembrando, grande problema é você perder os sete dias para a devolução do equipamento. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Quem não é inscrito, que se inscreva. Deixe o like. Faça um comentário. Isso é importante. E eu vou trazer outros vídeos sem ser vídeos de política. Lembrando, esse aqui é o canal Rio Comunidades, onde nós fazemos vídeos com resultados, pessoas, experiências positivas, experiências negativas. Se você quer participar de vídeos aqui do canal, mandando a sua história, eu vou contar a sua história aqui com todo prazer. Vou deixar o contato do canal e você pode mandar a sua história. Obrigado por você ter ficado comigo. Até agora.